Olá vocês que me acompanham, essa semana já voltei para o trabalho, acabaram-se as férias, mas olha aqui ó, já estou no escritório, chuvinha lá fora e essa chuvinha, fala a verdade, dá uma vontade de comer algo especial, né? Coisas gostosas e olha o que eu acabei de receber aqui no escritório. Esses dois pacotes aqui e eu quero mandar um abraço para o Caio Moizinho e para o Edson Rafael, proprietários da Splash Bebidas Urbanas e olha que legal, aqui ó, no pacote já vem escrito aqui ó, acredite em você e vá para cima, olha que legal, uma frase aí que já deixa a gente todo animado, né? Olha, são dois pacotes, tem mais pacote aqui dentro e eu quero mostrar e abrir junto com vocês, vamos lá? Olha aqui ó, tirando um pacotinho, estou filmando com uma mão, puxando aqui com a outra e são produtos que eles têm lá no estabelecimento deles e eu quero mostrar tudinho para vocês. No pacote tem o meu nome com coraçãozinho, olha aqui o bilhetinho que gracinha, você pode ser tudo o que quiser, uma frase de incentivo, eu acho muito legal as empresas que têm esse carinho e olha outro detalhe, vou sentar aqui para mostrar para vocês de pertinho, ó. E eu acho tão interessante que eles mandam pra gente em suportes como esse que não deixa o produto cair, olha, fica bem firme. A Splash Bebidas Urbanas mandou esse Fraplash, olha aqui que legal, escrito Ana aqui ó, não desista dos seus sonhos, olha os detalhes, gente, olha só a consistência desse Fraplash. E aqui também eles mandaram pra mim um Nuggets de creme, aqui um ringue de frutas, aqui ó, olha que legal aqui também ó, mandaram um Chai Latte, que é um chá indiano com leite, chá preto e especiarias. Aqui ó, outro carinho ó, Ana, sim, você consegue. Gente, muito legal, muito carinho envolvido e aqui eles mandaram pra mim um salgado folhado de frango. Eu tô sabendo que lá também tem coxinha de costela, carne seca, tudo que a gente ama, né? Aqui também eles já mandam os molhinhos ó, pra gente escolher, guardanapinho, canudinho, tudo perfeito, agora quero experimentar, né? Vamos lá então? Geladinho, olha que cremosidade isso aqui. E agora vamos experimentar, né? Gente, sem palavras, sem palavras. É muito bom, muito bom. E a embalagem ó, ela é super difícil de abrir ó. Eu só abri aqui pra vocês verem a consistência, mas é muito, 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 muito bom. Já ganhou meu coração, hein? No meu paladar. Gente, é muito bom, de verdade. Vocês sabem que eu gosto de mostrar só coisas boas aqui, nas minhas redes sociais. Gente, passa pra experimentar. Vou deixar o endereço, o telefone e também vou deixar o Instagram deles pra vocês acompanharem. Vou deixar onde eles atendem, gente. É muito bom, tô falando sério. Experimente, vocês vão amar, assim como eu amei. É muito saboroso. Agora eu vou abrir o outro aqui ó, o chai latte. Gente, ele vem aqui ó, com um plastiquinho, pra não derrubar. Olha a preocupação deles ó. Aqui ó, pra beber. Já tem um buraquinho aqui pra gente beber. E eles ainda colocam o plastiquinho aqui ó. Vou tirar aqui ó, pra gente não derramar, né? Que fica mais seguro. Olha aqui ó. Aqui também ó, é aquele material que conserva. Esse aqui é quentinho, o chá é quentinho. E esse daqui é bem geladinho. Muito, muito, muito bom. E aí você põe a tampinha aqui ó, e bebe o chá, com especiarias. Hum, muito bom. Ó, eu vou pegar aqui, vou levar um pouquinho. O Celso tá trabalhando aqui no escritório ó. E eu vou dar pra experimentar. Que ele merece, né? Ele merece. Amor? Oi. Trabalhando? E ó, eu quero que você experimente. Isso aqui ó. E fala a sua opinião. O que que é isso aqui? Toma uma golada, bem aquela. Bem, vai. Toma uma golada, bem gostosa, vai. Hum, que delícia. Muito bom, né? O que que é? Leitinho? Splash bebidas urbanas. Não desista dos seus sonhos. Hum, legal, hein? Ô, 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 ô. É pra experimentar e não beber tudo que é meu, hein? Que delícia. Muito bom, não é? Tem mais? Não, esse é meu, só tem esse aqui ó. Agora você vai ter que passar lá na Washington Luiz pra buscar pra você mais. Esse aqui é meu. Agora eu vou experimentar, vou dar pra você experimentar o chá. É muito bom, gente. Vocês não tem noção, vocês vão gostar. Ó, vai por mim. Porque todo mundo que foi aí, ó, pelos meus conselhos gostou. Agora eu vou dar pro céu experimentar o chá. É muito bom. Você gosta de chá, amor? Gosto. Agora eu pergunto pra você se você já experimentou um chá igual a esse. Experimenta. Pera aí. Vai. Splash. Onde que eu tomo aqui? Aqui, ó, o buraquinho, ó. Hum, cremoso, né? Chá indiano. Cremoso. Tem canela. Canela, especiarias. Muito bom, né? Quem disse que é chá isso aqui, gente? Nem parece chá de tão bom que é. Delícia. Pera aí. Ô, 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 ô. É pra experimentar. Deixa aqui, deixa aqui. Nem pensar. Pode dar que isso aqui é meu. Deixa aqui. É meu? Não, 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 ó. Que é ganhado a gente não pode dar. É pra gente. E tem mais delícias. Gente, aqui, olha, o ringue de frutas vermelhas. Aqui o salgado folhado de frango. E aqui o douris de creme. Olha que lindos. Agora eu vou experimentar também pra ver se é bom, né? São tantas delícias lá da Splash Bebidas Urbanas que eu não sei nem por onde eu começo. Além de bonito, é delicioso. Gente, eu tô encantada com os sabores brasileirinhos dessas bebidas. Eu não sei nem qual deles eu como primeiro. Vou começar com o salgado, né? Que eu bebi docinho agora. Agora eu vou comer alguma coisa salgadinha. Vamos lá. Muito bom. Gente, vale a pena. Vou deixar aqui o endereço. Vou deixar o Instagram. E olha, eles atendem lá na Splash Bebidas Urbanas. Eles atendem de segunda a sábado. Deixa eu pegar aqui, ó. De segunda a sábado. Das 8h às 10h. Também aos domingos, gente. Domingo eles também atendem. Das 8h ao meio-dia. Aí eles param pro almoço. Daí volta das 14h às 8h da noite. Se você trabalha, vai lá no domingo pra experimentar. Tem pão de queijo, pão de queijo na chapa, chocolate quente, café. Olha, tem tudo o que a gente, claro, ama. Café, gente. Cappuccino. Vai lá e experimente essas delícias. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.